Saudações Humanos Depois da chuva de ontem, um baita solzão hoje Ah, esse São Pedro existe, ele é um troll, então Ô, cacete Sozinho essa porra, na rua Enfim, São Pedro é um troll, se ele existe, ele é um troll Ele espera dar o horário de rush pra poder jogar, desabar o mundo da água Outro dia eu tava pensando E se o Shao Kahn do Mortal Kombat fosse fazer um vlog Se ele fosse aportuguesando aí as coisas, moto filmador Alguém fecha ele, ele E quando ele faz uma daquelas saídas de farol em que o pessoal se empolga achando que tá num circuito de Fórmula 1 E aí ele ultrapassa, sei lá, uma Ferrari Estilo tiozão O que que o Shao Kahn falaria? A Floresta é a vitória Oh, melhor ainda E alguma batida Fatality Finish É, ali vai dar teto, hein, ó Cada um vai pra um lado Isso vai dar problema É, ó, isso é o problema de não ser colocado adiantado Tchauzinha, braço duro Vai me fechar É, me fechou Caminhãozinho também tá bem deslocado, né Olha isso Amém Cine 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 A Cine A Cine 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 Vamos lá. O pessoal não se coloca adiantado. Ah, mas o caminhão precisa de uma tangente maior para fazer curva. Ali ele dava para fazer curva tranquilo. Ah, mas o caminhão precisa de uma tangente maior para fazer curva. Ah, mas o caminhão precisa de uma tangente maior para fazer curva. E o motorista que precisa ficar olhando o corredor para garantir que ele... Que ele demonstra ao outro que ele não quer ficar ali atrás. E olha quando o cara fica no meio da faixa, esperando a oportunidade de trocar de faixa. E aí ele quer reservar os dois lugares. Taxista que adora fazer isso. Vamos ocupar duas faixas da via para poder garantir a sua fluidez no trânsito. Beleza, olha só. Bem merdiga com os desenhos, olha. Estranho pra caralho esses desenhos. As faixas, olha. Ah, mas a corte a gente que corte tá louco. Gosto aí é gosto, né? Não tem mais a corte. Um... Não tem mais. É Будera. Tchau, estou ac Zombie. O lugar que a tiazinha vai atravessar Olha a diferença Outro dia eu estava passando de bike e o parque estava lotado Agora o parque está tranquilo Todo mundo trabalhando Começou o ano no Brasil Menos na Bahia Regionalismo de estado é foda Existe uma diferença no modo comportamental Não por origem de raça Mas por consequência Temperatura A forma de colonização E coisa e tal A região sul muito mais politizada Incluindo aí Santa Catarina também São Paulo, Rio Um pedacinho do Espírito Santo Minas, Gerais Tem um certo Modus operandi Diferente também do Sul e do Norte e Nordeste No Norte também já bem Bem diferente O Nordeste também bem diferente Não é à toa que eles dividiram as regiões dessa maneira Só o Centro-Oeste é que não faz muito sentido Podia ser Centro-Oeste Mato Grosso, Mato Grosso do Sul E no centro São o Lixão Por causa de Brasília Não por causa de Goiânia No resto tá beleza Brasília é o Lixão Goiânia Goiás Tranquilo ficar no Centro-Oeste Tocantins Tocantins também é Centro-Oeste Não tenho certeza agora Mas enfim É um modo diferente É menos politizado É mais festa Nordeste Tem mais calor O pessoal Mais punk pra trabalhar O ser humano Trabalha De modo Vamos dizer assim Mais eficaz Uma temperatura Oscilando entre 22 e 23 graus Olha o pessoal fechando o corredor Olhando no retrovisor E fechando o corredor Não vou deixar você passar Seu trouxa Bombeira Porra isso aí Enfim E não é à toa que O Rio Grande do Sul E Santa Catarina Tentaram Logo no finzinho do Império Aí é divisão República Rio Grandense E República Juliana Santa Catarina também Tentou se separar Mas ficou um mês O Rio Grande do Sul foi mais Depois teve a Guerra da Farroupilha O único que conseguiu Foi a O estado da Cisplatina Que virou Uruguai É Uruguai Teve a sua independência Do Império Brasileiro Uma história esquecida Poucos lembram Banda Oriental Pra quem curte história Pra quem curte história Não vai dar um tapa nessas mãos de cigarro O que fica no corredor, viu, mano? A rua é cinzeiro agora, caralho. Vixe, meu fudido do caralho. Vixe, meu fudido do caralho. Olha o piloto de Fórmula 1. É incrível como o jovem, tudo apressado, né? Eu tenho que trocar de faixa, três faixas de uma vez só. Estou com pressa. Mas se de cinco meses. A cola atrás do caminhão é uma pitaria, né? É a única forma da galera tem pra se auto-afirmar, né? Isso aqui é preguiça, hein? Tá. Tchau. Tchau. Olha onde a porra do busão está Passa no amarelo Provavelmente ficou preso aí agora E aí